Boa noite. Boa noite. O nosso convidado de hoje é o vice-reitor da UERN, Chico Dantas. E os vereadores de Mossoró aprovaram em dois turnos a lei orçamentária anual dois mil e vinte e três. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa desta quarta-feira. Olha, a gente continua a nossa conversa aqui sobre a questão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ontem recebemos aqui o presidente da UERN, a Associação dos Docentes da Universidade, o professor Neto Valle, que explicou pra gente a demanda dos servidores, os docentes, em relação a reajuste salarial, propostas e as motivações para uma paralisação que aconteceu durante todo o dia de hoje na Universidade. E hoje nós recebemos aqui o vice-reitor, o professor Chico Dantas, que vai conversar com a gente e explicar como aconteceram as negociações, estão acontecendo como a reitoria explica os diálogos que vêm acontecendo com a categoria dos professores da Universidade. E você pode tirar sua dúvida, pode participar através das nossas redes sociais. Vamos repassar de novo, começando mais um dia aqui pra você nunca esquecer. Nosso WhatsApp 88028979, o nosso Instagram, arroba cenariopolítico TCM e o Twitter, arroba cenapolítico TCM. Você participa, faz o programa de hoje com a gente, a gente vai trazer informações também sobre a votação, aliás, votações que aconteceram na Câmara Municipal. Sabe toda aquela polêmica da lei orçamentária anual? Acabou-se. Hoje já foi votada até em segundo turno, votou tudo de uma vez. A gente vai trazer pra você como foi que aconteceu e vamos falar também sobre o nome de Rogério Marinho, a presidência do Senado. Daqui a pouquinho você fica com a gente e acompanha todas essas informações. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora. Boa noite pra você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do cenário político TCM ao vivo pra toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente já pode começar a nossa conversa nesta quarta-feira aqui com o vice-reitor Chico Dantas, Carol. Pois é, hoje aconteceu, como a gente já conversou ontem, a paralisação dos professores durante todo o dia da universidade. No campus de Mossoró e em outros campos no estado, os professores pararam as atividades no dia de hoje. E agora a gente conversa com o vice-reitor sobre essas demandas dos professores. Boa noite, vice-reitor, muito obrigada pela presença, por vir ao cenário político esclarecer este outro lado desta história. Depois de aprovado o plano de cargos, carreiras e salários de todos os servidores da universidade, agora os professores em específico querem organizar os reajustes, que segundo a universidade já haviam sido acordados com a categoria, mas segundo os professores, não. Como é realmente essa questão do reajuste salarial? Muito boa noite, Carol, Prachedes, eu já agradeço aqui o espaço para a gente falar sobre a UERN e esclarecer essas questões. Boa noite a todos os telespectadores aqui do cenário político. De fato, nós estamos aí vivenciando um momento de diálogo com a nossa categoria docente e aí esse diálogo é um diálogo que começou lá atrás, quando a gente pactuou e aprovamos a autonomia financeira. E por que eu falo de autonomia financeira? Porque a autonomia financeira, ela foi a base de tudo e quando eu falo tudo, tanto na questão de investimento da universidade no que diz respeito à infraestrutura, custeio e também a questão do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores técnicos e dos servidores docentes. Então, o que é que acontece? Essa autonomia financeira, ao ser pactuada, foram estabelecidos valores. Assim, a universidade por ano, por mês, ela vai ter um percentual da receita líquida de impostos do Estado. Então, veja, todo o planejamento da universidade no momento dessa pactuação, ele foi feito em diálogo com o governo do Estado, obviamente, com as categorias sindicais dos dois segmentos, o segmento técnico e o segmento docente. Então, esse diálogo foi feito e entendemos ali naquele momento que, com os planos de cargos e remuneração, que ainda não tinham sido aprovados, mas a autonomia, uma vez aprovada, ela acomodaria, financeiramente falando, esses planos. Então, naquele momento, existia, tanto da categoria dos técnicos, quanto da categoria dos docentes, projetos do plano de cargo, carreira e remuneração. E esses projetos, eles tinham um impacto financeiro. Então, o que foi feito? O impacto financeiro do projeto é esse, cabe na autonomia do ano de 2023, 2024, 2025 e assim por diante. Por que eu falo isso? Porque o plano dos docentes, ele foi planejado, ele foi concebido para ser implantado em quatro anos. Começou em 2022, 2023 mais uma parte, 24 e 25. Então, esse pacto foi feito, aprovamos a autonomia, depois da autonomia, a gente pôde, de fato, declarar que poderíamos arcar, digamos assim, com a implementação do plano e a questão começou a avançar. Implementamos a primeira tabela, a primeira tabela agora em 2022. Daí ficaria o ano 2023, 2024, 2025. O que é que acontece? De uma forma muito justa, né? A medida que a implantação foi feita, algumas situações foram sendo identificadas, tanto no enquadramento dos servidores, como também foi verificado que existia, e aí é uma pauta muito justa, uma defasagem salarial que não ia, de fato, ser recomposta por esse plano que está em implantação. E aí começou o movimento. Não, precisamos de um valor, de fato, que cubra as perdas salariais que já cobrem aí um período de dez anos. Só que aí qual o nosso limitador agora? O financeiro. Que aí eu retomo a autonomia financeira que foi pactuada num primeiro momento. Estabeleceu-se nesse momento um valor que é um teto, né? E aí, por mais que a pauta seja legítima e nós reconhecemos que a pauta, ela é legítima, existe um teto financeiro. Então, a universidade, eu, a professora Cecília, a gente entende que é legítima, a paralisação de hoje, inclusive, é legítima. Agora, é uma reivindicação que financeiramente falando, a universidade tem dificuldade, neste momento, devido a essa pactuação financeira do percentual de 2023, de atender. Porque todo o cálculo, todo o planejamento foi feito em cima de uma tabela. Então, a questão começa aí. O impacto financeiro que foi prometido pela reitora, inclusive um áudio que a gente recebeu ainda ontem, né? Estava elaborando esse impacto financeiro. Já chegou a conhecimento dos professores da ADUEN, enfim, da comunidade acadêmica, sobre o que pode causar esta antecipação deste pagamento? Já, a gente tem discutido, inclusive, nós passamos em todas as unidades acadêmicas, as faculdades e campos avançados, são 15 no total, né? Explicando como é que está distribuído o orçamento. Veja, nós temos folha de pagamento, nós temos a parte de custeio, que aí entra toda a compra de material, insumos para laboratório, uma série de materiais que a universidade precisa para manter o funcionamento diário de suas atividades. E também tem a parte de infraestrutura, que entra toda a parte, de investimento, que entra toda a parte de manutenção predial. Então, essas três rubricas, elas precisam ser alimentadas para que a universidade funcione. Então, houve sim, a gente já apresentou exaustivamente, né? Como está distribuído esse orçamento, mas, obviamente, que existe uma expectativa, inclusive, de uma arrecadação maior do Estado para o ano que vem. Existe, é uma expectativa que a gente pode considerar, de fato. Mas, hoje, o que está previsto na lei orçamentária é com base na previsão que o governo faz. Então, a previsão que o governo faz, ela sinaliza um valor que a gente não tem mais como, de forma segura e responsável, assumir nenhum compromisso. Sob pena de paralisar, por exemplo, o custeio da universidade, o investimento da universidade, que é igualmente importante, né? Para o funcionamento da instituição, assim como é, obviamente, o salário, né? A remuneração dos servidores. Vamos, então, fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com o vice-reitor da UERN, o professor Chico Dantas. E aí